Cristiane Desta vez não Não vou baixar minha cabeça Pra andar sem direção Minha amiga Não vou correr nem me cansar E nem sair do lugar Desta vez não vou parar Eu vou continuar Desta vez não Chama a tua família, vem todo mundo aqui Pra andar sem direção Que felicidade, você trouxe uma fé Ai meu Deus Eu queria tanto quando tu tivesse Lembra, você falou E você nem sabia Depois de três meses que você veio Deus trouxe meu filho Eu tinha perdido a esperança Aleluia Então escuta o que eu vou cantar pra você Vem a família aqui Deus abençoe Deus abençoe, minha querida O Senhor está aqui, viu Ó, só escuta o que eu vou cantar agora Desta vez não Não vou baixar minha cabeça Pra andar sem direção Que presente que eu vou cantar Não vou correr nem me cansar e nem sair do lugar Desta vez não vou parar Vou continuar Desta vez não Ó, agora eu quero que quem está me assistindo Quem está me ouvindo aqui por perto Escute Irmão Agora que você tomou Essa decisão De lutar E nunca se entregar Ei Deu uma chance pra você Agora é só vencer Meu amigo, escuta Irmão Foi bom você não vai se arrepender O Deus de Abraão É quem peleja por você E te dará a solução Que alegra teu coração Ei Desta vez não tem gigante que possa me fazer parar Vai dar tudo certo Deus vai me guiar Ele vai comigo Eu vou correr sem me cansar Podem mil cair ao meu lado Dez mil vai ter que entender Que o meu Deus é soberano Vai me proteger Então eu não vou temer Escuta Então eu não vou temer Pra quem está me acompanhando na live Nós estamos hoje em João Ramalho A gente veio visitar aqui a casa da Cris E a gente está aproveitando agora Pra cantar pra essa vizinhança toda Meu amigo Minha amiga Que está me escutando Hoje eu vim aqui De surpresa na sua rua Pra cantar pra você e pra tua família Pra você que está acompanhando essa live Hoje nós chegamos de surpresa Pra visitar uma família muito especial Cris Vem aqui a família Chama a Cris lá Eles que tem um testemunho lindo pra contar Meu amigo E minha amiga Eu ainda quero cantar pra você Quero cantar a canção vai passar Ei Escuta o que eu vou cantar agora Eu tenho uma palavra pra você Ei Não desanimes Sabe por quê? Escute Tudo que você pediu a Deus Já está vindo O céu está preparando o melhor pra você Esses dias Deus Foi Deus mesmo que te viu chorar Num canto escondido Pra você que está me escutando Você mal conseguia falar Mas Deus entende gemidos E quem tem lágrima pra chorar Chora mesmo Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe de tudo Ele conhece bem Ei Ele me mandou Falar que vai Vai mudar Seu rumo Escute Ele está enviando O consolo O que que você é dela? Abraça ela É Enxugar A lágrima do rosto Eu vou dizer algo aqui Muito sério pra você Escuta o que eu vou cantar agora Depois eu falo Vai passar Eu sei que essa luta Ela vai passar Tem dias Que dói Mas você não vai parar Não deixa a esperança Em você morrer Eu sei que você crê Você está de pé Tua família está de pé Porque eu estou diante de uma mulher de fé E o Senhor está me dizendo isso O Senhor está me falando Israel Sou eu quem respondo orações Sou eu quem vejo ela Quando ela clama Tem gente Às vezes Às vezes que não acredita Na tua fé Tem gente que às vezes Duvida Daquilo que você acredita Mas o céu Me trouxe aqui hoje Só pra honrar A tua fé E dizer Que o céu Contempla tudo E moço O céu tem uma honra Muito especial Pra tua vida Porque existem sonhos Eu falo muito Sobre sonhos Porque eu Israel Viva os sonhos Existe aí uma mulher Que ora muito por você Pra que você viva Os seus melhores E maiores sonhos E o inimigo Até hoje Teve que recuar Porque é uma mulher Que ora Oh glória a Deus O seu nome Será motivo de honra Sim E as pessoas Terão que entender Sim Que quando Deus Escolhe Ele seleciona E ele sabe Muito bem Quem ele aponta No meio da multidão Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Eu sei que essa luta Ela vai passar Tá doendo mais Você não vai Eu vou cantar pra ele Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa Vai lá Abraça ele A solução Vai a família Vai a família toda Aleluia Aleluia Não se importa com ninguém Eu quero falar com você Eu vou lá Olha bem nos meus olhos Você sabe muito bem Por onde você passou E os perigos Que você correu Prepara pra minha canção Eu te amo tanto Já nem era pra você Estar aqui Você sabe disso Mas o céu te preservou O céu zelou a tua vida Porque existe um plano Ainda que você não entenda Ainda que você talvez Não queira Mas quem escolhe é Deus E se for necessário Ele quebrar de novo Ele quebra Porque Deus Ele não faz reforma Deus faz coisa nova Deus não mexe com coisa velha Deus mexe com coisa nova Pessoas planejaram o teu fim E você sabe disso E eu quero falar com você moça Principalmente você Não tenta entender o jeito Que Deus faz as coisas Porque Ele faz Olha que coisa especial O céu falou com você Que ia te dar algo Que ia te presentear Pode chorar mesmo Porque o céu está te vendo aqui Oh glória As vezes Quando o oleiro Ele vai Olha só que coisa mais linda Quando o oleiro Ele pega o barro Lá sujo Esquecido Onde ninguém dá valor Onde só tem sujeira Onde só Só existe impureza O oleiro Desce justamente lá Pega aquele barro Sem forma Sujo E aí ele começa A trabalhar Aí ele começa A tirar as impurezas E esse trabalhar Dói Porque a gente Vai passando Por situações Que a gente Não queria passar Aí quando o oleiro Ele tira a sujeira Eu quero que você Entenda que na vida A gente Não perde Não quando a gente Está com Cristo A gente se livra O que a gente Acha que é bom Às vezes Às vezes Seria motivo de morte Para você Eu estou falando Com você também Que está me acompanhando Na live Tem muita gente Achando que perdeu Coisas Durante a sua trajetória Mas na verdade Deus te livrou Deus te livrou Desse relacionamento Tóxico Deus te livrou Das amizades Más Deus te livrou Da influência Maligna Tem gente Achando que perdeu O emprego Mas na verdade Deus te livrou Dele Moça Deus te livrou De situações Você está Exatamente Onde Deus Gostaria Que você estivesse Porque Deus Está conduzindo Mesmo Aí quando o oleiro Mãe Entenda isso Quando o oleiro Começa a amassar Aí é quando Todo mundo Vê o trabalho Do oleiro Aí ele Começa a moldar O vaso E o vaso No início De tudo É sem forma Parece uma Coisa qualquer Que ninguém Dá valor Aí o oleiro Começa a trabalhar A trabalhar A trabalhar E aquilo que era Sem forma Sujo Começa a tomar Uma forma E aí então O que era Barro Agora recebe Uma identidade De vaso Olha pra mim Moço O céu está te dando Uma identidade O céu está te dando Uma identidade E quando o oleiro Ele faz O vaso O vaso É de quem Me responde É do oleiro E o oleiro Põe aonde Ele quer Colocar O oleiro Leva aonde Ele quer Levar E é exatamente Assim que Deus vai fazer Na nossa vida Na nossa história Meu amigo Minha amiga Que está me escutando De longe Deixa Deus Fazer do jeito Dele Que na mão Dele Está bem feito Teve uma Que entendeu Eu vou dizer De novo Deixa Deus Fazer Que na mão Dele Está bem feito E quando Ele faz Bem feito É por um motivo E eu vou Cantar ele agora Escuta Eu te amo Tanto 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 Cante Cante Filho Vem ser Filho Eu quero Eu preciso cantar Para mais gente Aqui E eu te amo Tanto 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 Filho Vem ser Meu Oh Eu quero ser Teu Deus Eu te amo Eu te amo Tanto Por esse amor Especial Que eu voltei Hoje na rua Da tua casa Sem o caminhão Sem microfone Sem nada Só para cantar Para você E dizer assim Por que Por que Porque me Resgatou Porque me Trouxe Aqui Porque me Queres Deus Ei Tanto Assim Se contra O céu Espequei Ou Contra Ti Também Você pode Até ter Errado Você pode Até ter Tropeçado No caminho Mas Jesus Me Trouxe Hoje Aqui Para dizer Que te Ama Muito E você Vai Entender Filho Eu quero Tanto Enxugar Teu E o que? Te fazer Só Meu Filho Eu quero Ser Teu Deus Eu Te amo Tanto Tanto E Filho Vem Ser Meu Filho Eu Quero Ser Teu Deus Quem Tá Acompanhando Aí Meu Amigo Guarulhos Escuta Só Eu Vou Te Envolver Em Meus Mistérios No Manto Da Minha Glória O Senhor Já Te Deu Um Povo Por Herança Viu Entenda Que a Sua Voz É Para Influenciar Mesmo Eu Não Te Conheço Não Sei Quem É Você Mas O Deus Quem Abriu A Porta É O Deus Que Vai Fazer Ela Crescer Cada Vez Mais 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 Se Prepare Se Prepare Para Ver Vidas Sendo Mudadas Através Da Tua Ou Glória Jesus Eu Não Sei Quem É Você Mas Eu Vejo Você De Bíblia Na Mão Aberta Falando Para Um Povo Ou Glória Jesus Cristo Ah Deus A Promessa Que O Senhor Fez Continua De Pé Sim E Ele Se Responsabiliza Em Realizar Oh Glória Jesus Ei Filho Vem Ser Meu Oh Filho Eu Quero Ser Teu Deus Tudo Isso Que Está Acontecendo Nessa Noite Especial Aqui É Porque Ele Te Amar Meu Deus Quem Está Feliz Dá Um Sinal Assim Ei Para Quem Não Está Entendendo Nada Eu Sou O Menino Daquele Caminhão É Eu Mesmo Só Que Hoje Eu Vim Sem Ele Vim Aqui Cantar Para Você Para Você Que Está Me Acompanhando Na Live Talvez Você Passou Um Dia Tão Triste Um Dia Tão Conturbado Um Dia Tão Sem Esperança Mas O céu Me Trouxe Aqui Justamente No Dia De Hoje Nós Estamos Em João Ramalho Para quem Está Nos Acompanhando Na Live Estamos Em Em Conflito E Já Não Sabe Já Não Sabe Nem Mesmo O que Fazer O teu Coração Chora Por Não Ter Saída Situações Situações Mal Resolvidas Que Arremessam A Solidão Ei Abraça Ela Aí Isso Tenha Certeza Que Para Tudo Tem Um Jeito Eu Estou Sentindo Jesus Aqui E O Senhor O Senhor Não Desistiu De Te Ajudar Se A Sua Luta É Tempestade Que Não Passa Não Há O Que Deus Não Faça Pra Dar Vitória Quem Precisa De Uma Vitória Hoje Aqui Levanta A Mão Ei Deus Abriu O Caminho Pra Você Passar A Calma Tempestade E A Fúria Do Mar Ele Faz Isso Minha Amiga Envia Os Seus Anjos Pra Contigo Lutar A Benção É Tua Cadê a Família Dela Tem Mais Alguém Então Escuta Envia Os Seus Anjos Pra Contigo Lutar A Benção Já É Sua Basta Acreditar A Porta Que Ele Abre Ninguém Pode Fechar A Vitória É Sua Não Não Eu Acho Que Você Não Entendeu Eu Vou Dizer De Novo A Vitória É Sua Comece A Louvar Adeus 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 Deu um abraço Forte nela Alô Alô Adeus Adeus Abre A Porta Pra Você Passar E Ele Faz Caminho No Meio Do Mar Israel Que É Isso Deus Está Abrindo Caminho Aonde Não Tem Ele É De Deus Ei É Deus Maravilha Meu amigo Eu Não Vou Me Prolongar Hoje Eu Quero Trazer Uma Palavra Muito Breve Aqui Agora Pra Você Meditar Quando Nós Estamos Andando Em cima Do Caminhão A Gente Não Tem Pera Lá Que Eu Vou Fazer Um Negócio Melhor Deixa Eu Subir Aqui Vem Luana Pra Todo Mundo Me Escutar Hein Jesus Será Que Eu Vou Conseguir Subir Luana Vem Comigo Vem Ó Vamos Junto Hein Um Dois Aê Agora Todo Mundo Vai Conseguir Me Escutar Olha Que Coisa Linda Jesus Naquela Época Quando Ele Estava Aqui Uma Das Formas Estratégias Que Ele Tinha Era Usar O Vento A Favor Dele Para Que As Pessoas Ouvissem A Voz Dele Hoje Especialmente Hoje Nessa Sexta-feira O céu Preparou Uma Noite Fria E Com Vento Espantosamente Pra Que Israel Pra Que A Voz Do Céu Chegasse Até Aí Onde Você Está Seja Na Live Ou Seja Dentro Da Tua Casa Israel Mas O que Você Quer Dizer Com Isso Mostra O Cuidado De Deus Com Você Isso Mostra O Quanto O Céu Se Preocupa Com A Tua História Tem Tem Gente Que Se Sente Sozinho No Meio Da Caminhada E Isso É Normal A Gente Se Sentir Abandonado Por Amigos Por Parentes Por Pessoas Próximas Faz Parte Da História Do Homem Mas Se Sentir Vazio Não Você Não Precisa Passar Por Isso Sabe Por Que Existe Alguém Que Preenche Todo O Espaço Da Sua Alma Do Teu Coração E Esse Alguém Cabe Exatamente Nesse Vazio Que Está Aí Dentro Esse Alguém Se Chama Jesus O Israel Que Vazio É Esse O Vazio Da Depressão O Vazio Da Ansiedade O Vazio Da Enfermidade Porque Você Precisa De Uma Cura E Te Causa Um Vazio Te Causa Medo A Incerteza De Você Vencer Esse Momento Difícil Esse Vazio Jesus Pode Preencher Oh Israel Eu Sinto Um Vazio Muito Grande No Meu Coração Porque O Meu Filho Me Abandonou O Meu Marido Me Abandonou A Minha Esposa Me Abandonou Abra O Teu Coração Nesse Momento Porque O Céu Está Disposto A Curar Suas Feridas O Céu Está Disposto A Cicatrizar Onde Dói Aí Você Vai Dizer Assim Mas Quanto Custa Isso Eu Tenho Eu Preciso Ter Dinheiro Para Para Você Fazer Uma Oração Por Mim Ou Eu Preciso Ter Dinheiro Para Dar Para Jesus Para Jesus Fazer Para Amém Não Deus Não Faz Barganha O Amor Dele É De Graça E É Para Você Teve Uma Que Entendeu Aqui Eu Vou Repetir De Novo É Gratuito Ele Morreu Na Cruz Foi Por Você Ele Passou Horas Pendurado Lá Sofrendo Para Te Fazer Feliz Para Curar Você Dessa Dona As Costas Para Curar Você Do Câncer Tudo Que Você Precisa Hoje Ele Já Ganhou Ele Já Conquistou Ele Já Venceu Talvez Você Está Dizendo Assim Israel Eu Preciso Tanto De Um Emprego O Que Que Eu Faço Deus Já Conquistou Por Você Mas Abra O Teu Coração Para Ele Para Ele Fazer Do Jeito Dele Confia Entrega Tudo Para Ele E Deixa Ele Fazer É Essa Mensagem De Otimismo Que Eu Quero Trazer Para Você Hoje Em Praça Pública Hoje Eu Publiquei Nas Minhas Redes Sociais Que Deus Não Preparou Para Min Grandes Palcos Ei Eu Não Preciso De Palcos Luxuosos Sabe Por Que Eu Estou Com Pessoas Importantes Pessoas Que Fazem Parte Da Minha Família Essa Família Que Vai Morar No Céu Meu Amigo Minha Amiga Eu Estou Olhando Para Um Irmão Eu Estou Olhando Para Uma Irmã Eu Estou Aqui Hoje Em Pra Em Pra Orar Por Você E É Isso Que Eu Quero Fazer Agora Eu Quero Que Você Feche Os Teus Olhos Independente Da Tua Fé Independente Da Tua Religião Eu Quero Orar Por Você Eu Quero Interceder Pela Tua Casa Eu Quero Interceder Pela Tua Família Eu Quero Dizer Que Você Vai Conseguir Vai Vai Sim No Final Vai Ficar Tudo Bem Diz Aí Um Dito Popular Se Não Está Bem É Porque Não Chegou No Final Confia Aleluia Senhor Eu Estou Em João Ramalho Hoje Deus Eu Sei Que Essas Pessoas Que Estão Me Ouvindo Seja Na Live Seja Aqui Ou Até Mesmo Dentro De Casa Senhor Nesse Momento Pai Opera O Milagre Que Elas Precisam Senhor A Tua Sagrada Escritura Conta Uma História Linda Pai Que O Senhor Em Uma De Suas Caminhadas Andanças Estava Passando Pai E A Beira Do Caminho Existe Um Homem Bartimeu Ele Era Cego Ele Precisava De Um Milagre Aquele Dia E O Senhor Passou Lá E Ele Gritou Chamou A Tua Atenção E Eu Sei Pai Que Nós Estamos Nesse Movimento Pai Movimentando O Céu Chamando A Tua Atenção Senhor E Aquele Homem Ali Naquela Situação Jesus Olha Para Ele E Diz O Que Queres Que Eu Te Faça Meu Amigo A Boa Notícia Hoje É Que Jesus Está Fazendo A Mesma Pergunta O Que Queres Que Eu Te Faça Aproveita Agora E Diz Para Ele Conta Para Jesus Jesus Está Olhando Nos Teus Olhos E Dizendo Filho Filha O Que Queres Que Eu Te Faça Conta Para Mim Conta Para Mim Aproveita Agora Vai Tira Esses Minutinhos Conta Para Deus Conta Para Deus Aonde Está Doendo Aonde Machucou Conta Para Deus Conta Para Deus Aonde Você Pensou Em Desistir Aonde Você Achou Que Era O Fim Conta Para Deus Aproveita Pode Chorar Mas Conta Para Deus Tira Força Da Onde Não Tem Agora E Conta Para Deus Conta Para Deus Que Ele Está Aqui Te Ouvindo Te Ouvindo Te Ouvindo Te Ouvindo Te Ouvindo 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 Teve Gente Que Já Entendeu Eu Ouvi Um Rumor De Glória Deus Aqui Ah Jesus Ele Está Dizendo O que Quero Que Eu Te Faça Aí Aquele Homem Diz Senhor Eu Quero Ver Nesse Momento Meu Amigo Peça Para Deus Pai Me Dê Visão Me Dê Uma Direção Eu Que Ando Sem Saber Para Onde Ir Pai Abra Os Meus Olhos Glória O céu Está Falando Com Gente Aqui Eu Quero Que Você Faça Algo Por Mim Você Veio Aqui Buscar Mas Deus Nesse Momento Vai Te Usar Para A A Vida De Alguém Vai Até Aquela Moça E Dá Um Abraço Nela Aquela De Máscara Branca Eu Cu Cu De Ti Oh Glória E Eu Cuido Eu Cuido Você Está Entendendo Descansa Em Mim Eu Vou Descer Cuidado Luana Comece A Sorrir Oh Escuta Só Eu Cuido Meu Amigo Vem aqui Fique aqui Fique aqui O que Deus tem pra fazer É Especial Eu Olho O céu está Olhando pra você Hoje Comece A Sorrir Olha pra mim O céu está resolvendo a situação Olha Existem palavras E ações Que machucam Demais Oh Glória Aleluia Aí o céu está dizendo assim Eu tiro de lá Ponho cá Eu pego de lá E levo pra ali Porque eu sei cuidar Aleluia Oh Glória Senhor Nesse momento Pai Acessa o coração Da tua filha Senhor E os sentimentos mais profundos dela Eu ministro Descanso Pro teu coração Oh Senhor Carrega ela nos momentos mais difíceis E eu Cuido De ti Eu cuido De ti Então descansa 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 Em mim Pra quem me escuta Comece A sorrir Quem tá disposto hoje A sorrir O céu Ele cuida Deus abençoe A cada um de vocês Que me acompanharam A cada um de vocês Que saíram na porta Das suas casas Eu quero louvar a Deus Pela vida Do vaguinho Nós estamos aqui hoje Porque um dia Alguém acreditou No projeto Eu missionário E foi a vida Desse homem aqui Do vaguinho Eu estou falando Do homem Vaguinho Eu não estou falando Do vaguinho Político Ou do vaguinho Aquilo Outro Não Porque eu tive A oportunidade De sentar na mesa Com ele E ter experimentado Pouco E ter tido A sensibilidade De ver quem é ele Por dentro Eu digo Quem traz o projeto Eu missionário Para uma cidade Tem que ser muito Corajoso Não é? Apesar Da gente falar Em nome de todas As fés É difícil Não é fácil Então tem que ser Corajoso E hoje E hoje nós estamos Aqui mais uma vez Porque o vaguinho Diz assim Israel Olha Tem uma pessoa lá A Cristiane Vai lá fazer uma visita Para a família dela Que ela tem uma história Muito bonita Para te contar E quando a gente Sai para visitar Uma pessoa O céu Sempre reserva mais Olha só Quanta gente Aqui sendo abençoada Porque o céu Faz isso Jesus Por onde ele andava Onde ele passava Milagres aconteciam Um dia Ele estava andando E aí Ele disse assim Olha A filha de Jairo Morreu Vai lá Ele tinha um destino Hoje O meu destino aqui Era a casa da Cristiane Só que durante o percurso Apareceu uma moça Que tinha fluxo de sangue E aí ela vai E toca em Jesus Algo acontece ali Ele estava cercado de gente Ele tinha um destino Que era a casa de Jairo Só que mais gente Era abençoado E aí ele diz assim Parou Porque de mim Saiu Virtude Eu não sou Jesus Para liberar a virtude Sobre a vida de ninguém Quem faz é ele Mas um sentimento De um filho Que conhece o pai Hoje eu sei Que de Jesus Emanou virtude Nessa rua E quem pode sentir Essa alegria Começar a invadir Os corações Senhor Senhor nesse momento Eu ministro alegria Pai Cuida dessas famílias Nesses momentos Tão difíceis Nesses momentos De tanta incerteza Pai Cuida da cidade De João Ramalho Em nome de Jesus E eu quero que no 3 Você diga amém Junto comigo Para a gente encerrar De uma forma linda 1 2 3 Amém Que Deus abençoe Que Deus abençoe Todos vocês Que Deus abençoe